Oi pessoal, vamos dar continuidade aqui a explicação sobre esse pacote chamado tratamentos.ad que está disponível para instalação para vocês na plataforma R-CAM e vamos começar falando sobre como a gente consegue analisar experimentos em DIC utilizando esse pacote quando a gente tem testemunhas adicionais. Nós vamos ensinar apenas o que a gente faz do ponto de vista prático aqui dentro do software mas eu indico para vocês que assistam alguns vídeos meus que ensinam toda a teoria por trás disso. Então nós temos aqui dentro do meu canal, chamado Alcine Azevedo Dicas e Aulas uma playlist chamada Curso de Estatística Experimental e aqui dentro a gente tem as aulas 9C e 9D que tem toda a teoria associada como que a gente faz análise de variância, como que a gente interpreta os resultados então assiste essas aulas aí, ok? para você saber toda a teoria por trás destas metodologias. Para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe os vídeos com os colegas de vocês e vamos começar. Iniciando, pessoal, para a gente trabalhar com esse pacote a gente precisa apenas tabular os dados de forma correta. Se o nosso experimento lhe indique, nós vamos precisar ter uma coluna onde nós teremos a identificação de testemunhas, das nossas testemunhas uma outra onde a gente vai ter a identificação dos nossos tratamentos identificação das repetições e identificação das nossas variáveis respostas. Veja bem, nessa nossa identificação das testemunhas a gente vai colocar testemunha 1 para os dados referentes à testemunha 1 se eu tivesse testemunha 2, testemunha 3, era só escrever aqui em abaixo, ok? E como esses outros tratamentos são tratamentos comuns nessa coluna aqui eu vou completar com NA se eu quiser eu até posso colocar o número 0 também, ok? Vai dar certo do mesmo jeito. Na segunda coluna, que é a identificação dos nossos tratamentos comuns nós vamos colocar os nossos tratamentos e nas linhas correspondentes às nossas testemunhas a gente vai colocar NA, em maiúsculo ou então no número 0. Nessa outra coluna, a identificação das nossas repetições e aqui é a nossa variável resposta algo muito tranquilo e aí basta copiar esses valores aqui cria um arquivo txt, poda eles dentro presta atenção para verificar se tem ponto no lugar de vírgula com o rd ponto como separador de casas decimais e aí nós temos então o nosso arquivo txt então eu já tenho aqui o arquivo salvo eu chamei esse arquivo em especial de dados 1 todo esse conjunto de dados aqui vocês conseguem fazer o download aqui na descrição do vídeo e esses dados 1 a gente tem aqui aquele mesmo conjunto de dados que a gente viu lá no Excel nós vamos lá no R para a gente abrir então esse conjunto de dados vou iniciar aqui copiando o endereço da pasta vamos vir aqui no R já tem aqui o comando para instalar o pacote para quem não instalou ainda aqui tem o nosso comando da nossa biblioteca para a gente ativar o pacote e esse daqui é o comando para a gente abrir o manual e começando então nós sempre começamos apagando a memória do R então remove list igual a ls abre e fecha parênteses aí apagamos a memória do R depois disso nós vamos indicar qual que é a pasta de trabalho é essa daqui vou inverter todas as barras de direção ok inverteu as barras de direção vou dar o ctrl enter nós vamos abrir nosso conjunto de dados vou chamar de desão igual a ler ponto tabela abre aspas aperta o tab aí dados vírgula cabeçal igual a verdadeiro então a gente já conseguiu abrir aqui o nosso conjunto de dados estando esse conjunto de dados nessa ordem correta é muito fácil fazer análise então nós podemos até abrir o manual da função chamada dic.ad ctrl enter abre o manual aqui e nesse manual a gente consegue ver como que a gente utiliza inicialmente basta nós colocarmos a nossa matriz que fala direitinho esse ordenamento que tem que ter no nosso conjunto de dados a gente chama ele de desão outra informação é o nosso nível de significância vamos considerar aqui o nosso nível de 5% de significância lembrando que a gente pode utilizar o nível de 5% de significância que é 0.05 o nível de 10% de significância que é 0.1 a 1% de significância que é 0.01 e a 0,1% de significância então são essas aqui as 4 opções que a gente tem de p-valor ou melhor, de nível de significância e caso a gente não coloque nada ele vai considerar o 0,05 como sendo o padrão o próximo argumento que a gente tem aqui é indicar se esses nossos tratamentos são qualitativos ou quantitativos sendo qualitativos tal como o L faz a teste de comparações múltiplas então eu vou colocar aqui show vírgula nosso próximo argumento verbose esse verbose aqui pessoal nem precisa mexer nele esse daqui quando a gente deixa aqui true verdadeiro a única coisa que vai fazer é plotar o nosso conjunto de dados ou melhor as nossas respostas aqui embaixo se eu deixar ele como falso não vai mostrar os resultados se não mostrar o resultado não adianta usar uma função mas de qualquer forma vou dar aqui o ctrl enter só para a gente ver nós temos aqui então o nosso conjunto de dados onde nós temos a nossa análise de variância a gente consegue verificar aqui que houve diferença entre os nossos tratamentos dentro desses nossos tratamentos nós temos tratamentos comuns e um tratamento testemunha então a gente tem quatro tratamentos comuns grau de liberdade de três a gente consegue ver que existe diferença significativa entre esses três testemunhas nós temos aqui comum graças dos testemunhas isso daqui ele está fazendo a média dos nossos tratamentos comuns e comparando com a média do nosso tratamento testemunha então a gente vê que há a diferença entre a média dos nossos tratamentos testemunha com a média dos demais ok? coitinha de variação residual aqui tem os testes de comparações múltiplas dentro dos nossos tratamentos comuns a gente pode escolher aquele teste que a gente quiser o teste T o teste DUNK SMK TALK SCOTIC NOTE tem aqui as opções as quais vocês podem escolher e tem aqui o teste DUNK o teste DUNK ele coloca um asterisco na frente de todas aquelas métricas que se diferem estaticamente do nosso tratamento testemunha então fica muito fácil a gente fazer a nossa tabelinha aqui para a gente colocar no nosso artigo basta nós colarmos aqui dentro do R os resultados vou vir aqui a dados texto para coluna avançar concluir vou utilizar aqui por exemplo a minha última coluna que é o teste SCOTIC NOTE poderia ser qualquer um vocês escolhem qual vocês querem utilizar a gente tem aqui a nossa variável resposta que no caso é produtividade tem aqui os nossos tratamentos que são aqui os nossos passamentos se a gente quiser a gente pode até ordenar aqui a do maior para o menor classificar beleza vou colocar aqui a nossa testemunha a nossa testemunha a média dela foi de 21.125 e aí a gente formata a nossa tabelinha aqui bem bacaninha colocando as linhas superiores linhas inferiores e é bem legal pessoal nós vemos aqui então e olha todos aqueles tratamentos que são diferentes da nossa testemunha da nossa testemunha no caso todos os tratamentos foram diferentes para a gente colocar o asterisco também aqui acrescenta aqui o asterisco 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 e está aqui a nossa tabelinha do jeito de colocar o nosso artigo científico e aí a gente pode escrever a legenda média seguidas da mesma letra minúscula nadinha pertence ao mesmo grupo já quando acontece forte que note ou não se difere estatisticamente pelo teste Tucki por exemplo o nível de 5% de significância e depois você acrescenta média seguida de asterisco se difere da nossa testemunha de acordo com o nosso teste DUNET ao nível de 5% de significância então quando a gente tem tratamentos qualitativos é assim que a gente trabalha a gente pode ter também tratamentos quantitativos vou criar aqui D2 é igual a ler ponto tabela abre aspas tab vou abrir aqui esse arquivo dados 2 tem na descrição aqui do vídeo cabeçalho igual a verdadeiro ctrl enter então aqui dentro desse D2 nós vamos olhar a gente tem aqui diferentes doses que a gente está trabalhando de um determinado adubo tem aqui produtividade e nós temos aqui três testemunhas então veja só testemunha 1 testemunha 2 testemunha 3 aqui na frente a gente colocou NA e aqui na frente das nossas testemunhas a gente colocou NA na frente dos nossos tratamentos comuns completou aqui com a identificação dos nossos repetições produtividade até aqui beleza o que nós vamos fazer é muito fácil vou copiar aqui vou colar só pra gente ganhar tempo D2 aí tem aqui alfa vamos manter 5% de significância qualitativa eu vou colocar igual a falso porque os nossos tratamentos são quantitativos vou dar um ctrl enter ao fazer isso nós temos aqui os nossos resultados inicialmente nós conseguimos ver que há diferença entre os nossos tratamentos se a gente for considerar apenas os nossos tratamentos comuns há diferença entre os nossos tratamentos comuns então faz sentido a gente fazer um teste de méritos uma análise de agressão testemunha nós testamos três testemunhas e pelo menos uma dessas três testemunhas se difere de mais já que o valor aqui foi menor do que 0.05 se a gente comparar a média dos nossos tratamentos comuns com a média dos nossos tratamentos testemunhas há diferença significativa é o que a gente consegue ver aqui por esse valor para essa fonte de variação nós temos aqui as nossas médias a gente pode vir aqui copiar essas médias vou voltar aqui no Excel vou colar essas médias ctrl v ter dados texto para coluna avançar concluir e aí basta a gente vir aqui inserir nosso gráfico de dispersão então já tem aqui nosso gráfico de dispersão a gente precisa ver o que a gente vai ajustar aqui se vai ser uma regressão ideal ou uma regressão quadrática essa resposta basta nós olharmos aqui pelas nossas significâncias a gente já falou sobre isso em uma videoaula sobre análise de regressão a gente tem aqui a aula 15A 15B dentro da minha playlist chamada curso de estatística experimental então vocês podem assistir esses vídeos caso vocês tenham dúvidas sobre o experimento com análise de regressão mas para a gente escolher qual é o nosso melhor modelo a gente pode fazer isso olhando o significante das nossas coisinhas de regressão então se eu vier aqui e olhar por exemplo a nossa regressão quadrática a gente vê que o nosso efeito quadrático ele tem um p-valor não significativo ou seja não faz sentido a gente considerar um efeito quadrático no nosso modelo obviamente um modelo público também não a gente tem aqui um p-valor não significativo isso quer dizer que a gente deve utilizar então a nossa regressão quadrática ok então pessoal nós vamos vir aqui né e vamos clicar com o nosso botão direito adicionar linha de tendência regressão linear exibir regressões no gráfico exibir R2 fechar então nós temos aqui né o nosso modelinho as nossas equações os coeficientes né como vocês podem ver são os mesmos coeficientes que a gente tem aqui e ambos foi significativo então posso vir aqui e colocar dois asteriscos aqui e dois asteriscos aqui na frente né já que ambos são significativos ao nível de 1% de significância depois adicionar né título do eixo x título do eixo y dá uma formatadinha já tem tudo o jeitinho de nós colocarmos né isso na nossa tese dissertação tcc artigo relatório por aí vai né do que vocês precisarem então é muito tranquilo pessoal a gente fazer essas análises do experimento DIC em DIC aqui com esse pacote ok e só acrescentando aqui que eu já estava esquecendo a gente pode colocar aqui o teste dante também então a gente tem aqui a testemunha 1 testemunha 2 testemunha 3 nós podemos vir aqui escrever as médias dessas testemunhas que está aqui no finalzinho 21.125 depois tem aqui 14.875 depois 7.925 e aí basta nós olharmos né vamos lá testemunha 1 todo mundo foi diferente da testemunha 1 então eu vou pôr aqui um asterisco na frente de todo mundo testemunha 2 apenas né esse tratamento 10 esse tratamento 20 foi diferente então eu posso vir aqui no tratamento 10 tratamento 20 colocar um sinalzinho de mais por exemplo depois nós podemos vir aqui olha testemunha 3 todos os nossos tratamentos foram diferentes da nossa testemunha 3 né e aí então não preciso colocar nada aqui na frente e aí a gente colocaria na legenda por exemplo né médias médias eu vejo aí eu vejo aí com o colega de vocês e na próxima aula nós vamos aprender como que a gente consegue fazer isso mesmo um experimento em DBC E aí e aí Obrigado.